Ridículo, irmão! Essa arbitragem é ridícula! O VAR serve pra quê? Pra Vê Pantanal? Pô, só se for pra isso, né? Pra Vê Pantanal, pô! Como você resume essa campanha? Como assim, virou MMA, pô? Meu Rony Bike, que já é desprovido de cara, coitado. Feio pra caralho, já tá com a cara machucada agora, pô. Fica difícil. Pô, irmão, chatão tu, hein? Vou colocar uma música aqui pra te alegrar. Solta aí, irmão. Solta aí, pô. Opa, tudo bem aí, Atlético? Pô, irmão, calma aí, deixa eu respirar, porque... Pô, meu parê, eu achei que fosse dar merda! Tá, tá, respira. E tem algum recado pra mandar? Nividado do furacão, filha. Um furacão é gigante! Pô, tá rindo o quê? O que que eu ouvi aí? Risadinha aí atrás? Por quê, irmão? O que você tá planejando pra ganhar da máquina, Flamengo? Ah, filho, tô pedindo reforço, né? Já falei com o pastor Pait Santo, pedi energia positiva de todos os clubes do país aí, pra ver se o bem, bem e se o mal dá uma unha encravada lá naquele pedro lá, vai que a gente dá soca. Aí dá furacão! Pô, tenho certeza que vocês querem coletiva, cara? Já não era meio óbvio isso? Não, vamos seguir o protocolo. Tá, tá. Porra, chatão, mano. Caraca. Como você se vê chegando a mais essa final? Soberaninha é a palavra, filho. Três finais com duas vitórias diferentes. Ué, duas? Pô, tu tá achando mesmo que aquele vintinho vai arrumar alguma coisa com o Mengão? Guayaquil vai virar um inferno! Vélez, alguma coisa a dizer? Esses carinhas deviam ser proibidas de jogar, pô. Só deixa os outros três ser. E ano que vem vocês tentam mais? Não, não. Ano que vem tu vai procurar outro campeonato. Não dá pra jogar mais isso, não. Essa Copa do Brasil Sul-Americana não tem como mais.